Mr. 305 I want everybody to get ready Please, Sparks, cause we are better Snake, shoot, damn Goal, can't tell me nothing now Olha o Edinho apareceu, bateu pro gol Goal Goal Goal, é pentacolor Edinho Recebeu na meia luma Bomba pro gol Angulo direito do goleiro Paulo Roberto A bola foi pro fundo do barbante Resposta em cima do Veranópolis Empata o jogo Edinho é o nome do gol Veranópolis 1-1 Também pro Inter de Santa Maria Eduardo Collor A resposta imediata e uma pintura de gol Enfiou pra Edinho, Edinho em velocidade Chegou Bahia Bola tocada pra fora É isso que o Gilmar quer Velocidade em cima do Bahia Já cobrado rapidamente Voltou pra Edinho Edinho dominou Carregou Costurou Preparou Cruzou pra boca do gol De cabeça Aparece a zaga pra tirar Alê dominou pra equipe do Veranópolis Lá vem ligação direta Agora deu certo Com Edinho pela ponta Edinho dominou Dançou na frente do marcador Costurou no bico da Alê Cruzou pra boca do gol De cabeça Bola pro gol É gol É gol Gol Do Veranópolis O baixinho Júnior Maranhão Recebeu do baixinho E rápido Edinho pela ponta E de cabeça Eu vou no Edinho A melhor coisa que eu vi no Veranópolis No jogo Ok, Edinho voto Tocou pra Edinho Edinho voltou outra vez pro Naves Naves recolheu Lá vem Naves de calcanhar Botou pra Edinho Edinho dominou Partiu pra bola Edinho abriu pela ponta Tocou pra chegada Do Fábio Oliveira Fábio Oliveira tentou Escapou do seu marcador Tem espaço Costurou por dentro Pediu Carrega pelo meio Tocou Boa bola Agora pro Fábio Oliveira Enfiou a bola pela ponta Pela esquerda Vai descendo Edinho Corneão pra cima do adversário Tentou no bico da área Dançou Preparou Preferiu Recuar A bola foi tocada Pra Jandinhas Pra Edinho Edinho tentou escapar Arranca e velocidade Lá vem Luiz Miller Catona em cima E já ligou contra-ataque A bola com Edinho Edinho dominou Vai abrir pela ponta Abriu pro Bahia Goleiro que é o fora do gol Bahia bateu Deu na grande área Vai bater pro gol Tocou Edinho Vai marcar Tocou É gol Gol E tuve que pentacolor No Parque Mabim Porto Alegre A trinta e quatro minutos Do primeiro tempo Grande jogada pela direita É isso aí É por aí o caminho Numa jogada especial dele Ele toca por dentro Edinho aparece no meio da área Empurra de perna direita Pro fundo da rede Subiu O Sananduva pra tirar Sananduva pra tirar Sananduva tá com a bola Atrás fora da grande área Pra Edinho Edinho arranca pro contra-golpe Ele contra todo o time Do Porto Alegre Abre a bola pra direita Pra Rauling Chegamos a sete minutos Sete minutos Edinho arranca pela ponta direita Traz o Vila Nópolis pro jogo Recolheu pra cima do Citiá Passou pra lá Pra cá Recolheu Foi pro fundo Armou o cruzamento Atenção Edinho Foi derrubado E a falta Meu campo me parece Olha o Edinho Por dentro Traz o Vila Nópolis pro jogo Levantou Na ponta esquerda Pro ali Vila Nópolis vem Vila Nópolis Ele tem aberto Aqui pra ele Do Edinho Edinho vai pra bola Arranca a velocidade Foi puxado pelo número 8 O Michel tem que levar cartão Também o jogador Do San José O melhor perdão Do Porto Alegre Marco Aurélio Partiu Jean Levantou Aberto no segundo pau Pra Edinho De cabeça Pra Binho Tocou pra fora Busca jogo O Jean Dias Passou pro Edinho Deu contra-ataque Do Vila Nópolis Edinho Caramba Passando o gol O Besso Ele passou na velocidade Já na área No Juventude Fora da área Ele foi derrubado O Alex Telles Entende que não cometeu a falta O Edinho foi pro chão E a gente tá revendo o lance O Edinho saiu voando Por esse ângulo aí O Alex chega na cobertura Humberto também Próximo do lance Mas o Alex tocou no Edinho Ou não Batista O que que você acha? Aí o Edinho O Juventude já cometeu cinco faltas E o Veranópolis sete Nesse primeiro tempo Aí o Edinho Edinho Ele não consegue sair da marcação Do Alex Telles Chegou também o Deoclésio Mas o juiz deu falta Do Alex Sobre o Edinho Deu rapidinho A bola vem por cima Passou da bola O Anderson Mil A sobra do Edinho Pois ao longo do campeonato Entrou na vaga do Neto Do time do Veranópolis E aí o chute do Edinho A bola subiu demais Foi do Juventude Vamos ver essa chegada aí Fábio Oliveira A jogada com o Alê Esse é o Edinho Pra cima do Jardel Bom drible do Edinho Fábio Oliveira Aí o Edinho vai pro domínio Com a marcação do Alex Edinho Saiu bem com o Raul Daí pro Edinho Edinho é marcado Pelo Deoclésio Os dois vão pro combate Edinho já passou Levou pro fundo Cobertura do Olha o lance aí Por outro ângulo O Edinho foi pro fundo Humberto Deu o combate Vamos ver essa chegada Do Edinho Contornou bem A situação ali Alê É pro Edinho Olha o Edinho Chamou pro pé esquerdo Ele finaliza E ganha esse canteio Chega a quatro finalizações No jogo O Edinho é o cara Que mais finalizou Olha o lance do Edinho Uma graça ali O pé esquerdo A bola desvia No Humberto E vai pela linha de fundo Bora em jogo Edinho Marcação do Humberto E do Alex Teles O Edinho levou ambos Na conversa O Edinho E o Edinho Uma graça ali Uma graça ali De 9 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto